Eles vão gostar, ou pelo menos tente não ganhar dedos todas as vezes Beleza Beleza, então praticamente eu posso, né, de vez em quando fingir que eu não vi nada Pra poder enturmar com a rapaziada, eu entendi Esse respeito aí ele me dá o que? Ele te dá um trabalho tranquilo, se alguém não gosta de você Ele pode ser mais amigável com você E quem sabe, talvez ele ajude um momento de necessidade Ou ele pode ser a fonte dos seus pesadelos se você irritar ele muito Beleza Mas e se nenhum dos prisioneiros ou nenhum dos oficiais me respeitar? Se isso realmente acontecer, então no caso dos prisioneiros provavelmente vai ter outro tumulto No caso dos oficiais, bom, provavelmente você vai perder seu emprego Ou o supervisor vai cortar seu salário Portanto, meu conselho, tente manter o equilíbrio Ou ganhe muito respeito dos dois lados, mas isso é impossível, eu acho Enfim, mais alguma pergunta? Não, não Então agora vamos ver os fez, ó, vamos lá Ah, mais uma coisa, se você se sentir perdido, usa o mapa, troca a tecla M Ou sei lá onde, espero que você tenha tirado Você tenha tirado o seu equipamento básico do armário Você pode se equipar com o que? Preparado? Pera aí, tirei nada do armário não, véi Ah, tirei sim Não, tô de boa, véi Mano, não precisa nem sair com a mão ainda não, irmão Tá tranquilo, véi, de verdade Primeiro dia na cadeia, hein Tudo bem aqui? Sesse aqui, hein Fala, meu supervisor Kenneth Duncan Você é um prefeito, boa noite Sou o supervisor novo aí da... É, eu sou um novato aí Prazer aí, Kenneth Como você tá se sentindo? Tá nervoso? Cara, eu não tô nervoso não Eu tô querendo buscar uma blusa, na real Não vou nem buscar Tô tranquilo Não se preocupe Você pode me chamar de senhor supervisor Procure Bora voltar ao trabalho Aqui estão seus deveres pra hoje Você pode ver tudo no seu botão J Se não lembra Ah, que isso Aí você meteu o inglês aqui Eu não entendi nada Depois de cada rotina Você tem tempo livre pra poder descansar um pouco Dá uma olhada nas instalações Ou apenas se relaxar Temos uma bela sala social com café e outras coisas Eu tenho essa tarefa pra sala de reuniões pra relatar seu dia E acho que isso é tudo Alguma pergunta? Nenhuma Pra que a cor recena, vou Desse É, rapaziada Parece que vai começar, hein Desliga esse diário aí, meu amigo Que bom, vai quebrar Agora Desse Tão muito maluco Desliguei Ai Verificação de presença Vai para o bloco das celas Que abriu o fone Fui Meu respeito Tá com 40% dos guardas da prisão E 40% dos presos, né Beleza Sem ser em chefe Se precisar, você pode comprar alguma coisa pra comer Alimento, cessar o HP Vai pra marca de escuro e álcool, ok? Selecione o alimento do seu interesse Quantidade, tá bom? E vai no seu inventário Tá bom Foi mal, hein, chefe? Na verdade, eu nem tô querendo tomar nada, não Só quero trabalhar logo Já tem as celas Quem que tá aqui? Steven Palmer Beleza, eu devo ter meu setor, né? Ou não Tem um tanto de preço aqui, eu não conheço nenhum deles Eu não vim pra cuidar desses aqui, mano Eu conheço... Ramos Rodrigues? Foi mal aí, velho Caralho, o que aconteceu? Cê é louco Sua primeira tarefa é verificar a presença Entre na sala de serviço esquerda da entrada E use a alavanca pra abrir as celas Em seguida, selecione o contador Que é o com Q Aproxime-os de cada prisioneiro e comece a contar Beleza Quando o preso não aparecer, aproxime dele e converse com ele Pra descobrir o que tá causando nesse comportamento Reaja quando os prisioneiros não se comportarem corretamente Use uma das ferramentas de força direta Selecione uma arma com a... Ok Cara, meu primeiro dia, eu vou ter essa responsa toda, mano Vou ter que abrir cela e contar preso, meu amigo Beleza, rapaziada, vamos que vamos Hora da folga Todo mundo pra fora da cela com a contagem, por favor Antes de mais nada, queria me apresentar Sou o novo supervisor Coringadas E aí, Bruno Playhash, tudo bem? Bem, dama, tati Vamos agora pra onde, Bruno? Quando houver fogo, reage Enquanto o extintor de incêndio, ok Não tem fogo por enquanto, não, tem... Fogo! Quando o extintor de incêndio, o culpado deve ser punido Por exemplo, alguém começou a luta ou nos atacou Mas, primeiramente, você tem que praticá-lo com um cacetete ou um rifle Selecione o walktop gay e aproxime de um agressor Use o walktop e selecione uma das prioridades Se você escolher uma solitária, converse com o preso punido Caralho, briga, briga Se desligou Caralho, Gabi Peixe Oh, o Pio e o Boca brigando Oh, o Boca Caralho Oh, o Boca Que porra Eu estou generalmente preso, pode ser gravemente Pega o walktop e aproxime isso Esse cara aqui causou uma briga, pô Foi o Boca, foi o Boca Um Castrinho, dois Gabi Peixe, três Bruno PlayHard Três John Vlogs, quatro Oh, irmãozinho Oh, Henrique Pelo amor de Deus, meu amigo Qual que foi a fita, velho? Hora da chamada, pai Vai se fuder? Levanta, meu filho da puta Você está achando que eu sou vagabundo, rapá? Não, ele é sempre um problema, pô Bora, porra Vem, caralho Bora, porra Vem, caralho Cinco Ei, você pode me ajudar com o meu poema? Ô, KZ Fica na moral aí Seis Chico Moedas Sete Kaká Oito Manoel Gomes Nove Mau Mau Dez Ruiter Onze Yuri, vinte e dois Caralho, meu irmão Quem que foi que trouxe esse cara aqui, velho? Esse cara não é o Yuri, mano Caralho, acabaram com o Yuri, parceiro Riozinho Chan Treze Aqui foi onde eu comecei a contar, né? Beleza É... Verificação de presença, então, né? Falta O Henrique e o Lau de Caioco Só pra mim O Gabi dormiu E aí, meu camarada? Qual que é a fita? Tentar se sentindo bem, não, né, velho? O que aconteceu? Oh, come on Põe ele Ah, você vai ficar bem Você só precisa de um tempinho Um porco com coração é uma raridade Fica na moral, então, hein, mano Beleza Cadê o Henrique? Vou fazer a contagem dele Henrique Contagem Quatorze Suas mãos estão coçando Não pensa Ah, o Henrique não gosta Nossa, mano Eu vi que essa cadeia aqui é mó treta, meu irmão Marquei ele na presença Você não fez a contagem do Kaiox Beleza Tempo livre Introdução Agora é seu tempo livre Você pode ficar jogando, sei lá o que Quando você perceber que tem alguém com o ícone de ponta de explanação sobre a cabeça Significa que essa pessoa tem uma tarefa pra você, beleza? Outros ícones e nuvens, você vai ter consulte de tutorial Não, não precisa de tutorial não, velho Verifica o máximo pra ver onde estão os minijogos, tá bom? Você pode pular o tempo livre interagindo com o banco, tá? Beleza Só voltar pra cela aí, viu rapaziada Eu tenho que fechar as celas? Porra, mas e o Gabi, velho? Nossa, tá todo mundo revoltado aqui, mano Caralho, Boca09 desmaiou o Gabi aqui, velho Primeiro dia Meu amigo Ninguém quer tempo livre aqui não, velho A gente quer trabalhar Só para a sala de busca de encomendas Durante o seu time, você deve pesquisar o conteúdo de encomendas Já que o porteiro... Beleza Piozinho tem encomenda Castrinho tem encomenda Um checker É isso aqui E coloque na minha mesa Abre o pacote Ah Beleza Inspeção de encomendas Entendi, entendi Beleza Vamos ver o que o Piozinho recebeu aqui então Beleza O Pio recebeu um livro Que tá escrito Nunca me esqueça É... Recebeu também chocolate Ele recebeu um antes arzatono Deve ser doido de cabeça Ele ganhou um... Shampoo Oh, Blue Floriax Que porra é essa? Drogas Caralho, o Piozinho tava... Beleza Então tirando a droga O Piozinho tá de boa Deixa eu ver aqui O que que temos aqui É... Pelo visto ele não tava querendo muito Ficar na moral, né Peguei então também Limamei Beleza Isso aqui realmente é um shampoo Então não tem nada É... No chocolate aqui Também não tem nada Isso aqui Cara, tranquilo É... Tá tudo verificado já Pode pegar E colocar aqui no check Vamos ver quem que é esse aqui Que eu peguei Castrim Vamos ver o castrim aqui Que que ele tem de encomenda Ele tem também um remédio Beleza Remédio tá de boa Não tem nada Também tem nada Só o remédio Algumas balinhas também, né Ninguém é de ferro E por último Um chocolate Tranquilo aqui Pra degustar O castrim tá ok Liberado Checado Vamos ver o mamau O que é que tem o mamau O mamau tem um doce de laranja Né Parece Muito doce de laranja Tem também Uma Enlatado de galinha Hum, tá com uma cara boa É... O mamau também tem uma pasta de dente Tranquilo Esse enlatado de galinha Que eu já vi também Não tem nada Ele trouxe um Premium Organic Ant... Opa Anticaspa, né Um shampoo anticaspa Realmente é só shampoo Ele trouxe um É problema de coração Parece que uma malta Com algum tipo de problema No coração Sem drogas também Beleza Beleza O mamau tá limpo Pode passar todas as encomendas Do mamau aí Que ele tá de boa E agora por último O cacá Né Preso por amar demais Vamos ver o que é que tem O cacá aqui Uma bíblia Né É... Nunca me esqueça Beleza Produto ok Ele tá com um enlatado Aqui também De peixe Tá com cheiro ruim Aqui também Tudo ok Que porra é essa cacá? Seringa? Por que caralho Mas o cacá quer uma seringa Veio Peguei Um chocolate Né Ao leite Mais nada Um remedinho também Que ninguém é de ferro Pode deixar passar Remedinho também De boa Opa Agulha Por que que o cacá Tá arrumando Mano Peguei também Beleza Tirando isso Tá tudo certo Não deixei o cacá Passar com nada Mano Ah Dirige a sala de reunião Pra encerrar o dia Beleza Dia cheio hoje Sala de reunião Fala aí Meu prefeito Com certeza Tudo feito Ganhei respeito dos guardas Menos um dos prisioneiros Tá Por enquanto Tudo de boa Pode continuar Mais um dia de trabalho Mais um dia Não quero ter o pai Não Vai Dão Me Tu Chas Bora pra mais um dia de trabalho, bom dia meus prisioneiros queridos! Pega a oficina, primeiro seleciona os prisioneiros pra trabalhar, pra isso os contadores, as pessoas indicadas farão pra reunião. Pega a oficina, você pode levar tantas pessoas pra trabalhar na oficina, quanto houver vaga escondida pra trabalhar, convoca uma reunião e seleciona os prisioneiros pra contador. Tem que ser prisioneiro? 5 prisioneiros? Hum, então precisa de uma reunião aqui, você tá querendo me dizer? O Yuri 22 né, inofensivo, odeia o Jean Dalaude e o crime dele foi correr Nuri em um lugar público, ok. É, ô Yuri, deixa eu te falar, como é que escolho os prisioneiros pra tirar uma oficina? Como que eu vou? Reunião! Agora rapaziada! É o seguinte, vou ser rápido e objetivo, preciso de 5 pessoas pra trabalhar, beleza? 5 nas quais eu sei que não vão fazer porra nenhuma, não tão fazendo nada nessa cadeia, velho. Então o que eu preciso é de gente que vai pegar firme no trabalho. Dito isso, Yuri 22, Hendrik, só um minuto. Como tá minha mãe? Que porra é essa, velho? Como é que eu faço pra... Como é que eu faço pra... Não sei se como é que convoca uma reunião, mano. como é que eu faço pra sair com o tipo? Ah, contador. Ah... Contador. Sempre o contador primeiro. Vamos reunir um número mais que os outros que trabalham, seleciona vem comigo também. Ah, que porra é essa, você chamou o John Vlogs, mano? Não era pra tu ir não, John Vlogs? Agora que você já veio, pode me seguir. O John Vlogs é... Iuri, Boca09, Hendrik, Jean, Kazé, Kazé, beleza, esse aqui vai ter meu time pra hoje, eu preciso que vocês vão pra oficina trabalhar o mais rápido possível, beleza, pode me seguir, por favor. Sem gracinha, beleza, rapaziada, a gente tá com tempo de recorrido hoje, vambora, na fila, quer apanhar, deixa eu falar aqui, velho, ai, melhor eu cair fora, ô, Volta galera, volta, erramos o caminho, é aqui, entrando, 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 Vai passar de armazenamento, direto pedrado, pega as ferramentas, e aproxima de cada um dos presos para dar essa ferramenta, ok? Eu digo que os estudos estão trabalhando, ok? Os presos devem trabalhar por um determinado período, mínimo tempo, mas quando mais trabalhar, mais dinheiro precisamos, ok? Seguinte, rapaziada, vai ser bem subduo... Deixa eu te falar aqui, velho, vou te mandar bem um papo reto. Márcio, quer por, eu retestire... Fra destire, tá, pá? Porra é, senhor? Ah, tá. Essa música já tá me estressando. Tisto, mitma, se tu... Para desprestá-la, porra. Desle-la-la-la. Show de bola! Hoje basicamente o que a gente vai fazer A tarefa é simples Cadê as ferramentas? Aqui estão as ferramentas Cadê as ferramentas? Aqui estão as ferramentas Beleza? Ferramenta pra você Oi irmão Cara como é que eu vou entregar essas ferramentas Pra esses caras aqui Da o martelo pra esses caras aqui Não sei, vamos trampar meu irmão Chave suspenda Patu Visto meu irmão, se tu Patu, você vai levar aqui um... Mano, não dá tal Bricka tu Oi Hendrik Patu 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 Nós vamos de chave inglesa Pule essa perda Manar Returando o sky do sky do sky do sky do sky do sky do sky, Matt Veja o que accents Estou em casa Vem mais Mas vem mais Galinha, eu vou te dizer Eu sei que você vai, boxe Andrew Ir mais Como é que eles saem Pois eu vou te dizer Vou te dizer Ir mais Gente, eu یہ já vou te dizer Como é meu irmão O Kazé está ralando, o Kazé que é uma cervejinha gelada, o Kazé que está trampando, o Jon Vogue está trampando, é o que interessa né. O Yuri está trampando, beleza, dois minutinhos né, para a gente poder sair daqui. Ah, bora rapaziada, bora rapaziada, trabalhem vagabundos. Ué, que porra é essa cara? Que porra é essa? Oh, o Viro, ok. O, come on, vorel him. É o que eu estou a fazer. Caralho, que é o meu avião? Que é o que eu estou a fazer. E aí E aí E aí Pedista, lá, Magata E aí 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 Meu irmão, quem que foi que desmaiou o Kazé, velho? Quem que foi, mano? Só pode ser tu, tu tava péssico Trabalho de merda não, mano Olha só, o Ender não gosta de mamar E ele é agressivo E o Kazé apareceu morto logo depois, mano Beleza Chega de trabalhar, pessoal Chega Reunião aqui Reunião aqui Bora E aí 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 Beleza Beleza Beleza, beleza, pessoal Que dia Tranquilo, né, velho? Que dia tranquilo Parabéns a todos aí, mano E aí 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 Como assim, que porra é Ai E aí Ilegal Eu tenho que assegurar Eu tenho que fazer vista grossa Ainda mais quando tem alguém olhando, né? Entendi Para vestir e tapar Tranquilo então, chefe Vamos lá, boca O que você tem aí, véi? Suco de laranja? Ô, Henrique, você tem o que aí, véi? Parafuso Não pega isso? Como vocês têm coragem de falar não pega isso? Oxi Não, não dá para fazer acordo não, chefe Tem um cara aqui atrás me olhando aqui Já viu fazendo merda Pelo amor de Deus Bora Faltar para a cadeia, rapaziada Correndo, correndo, correndo Bora, bora Vamos lá, vamos lá De volta para a selas De volta para a selas De volta para a selas Eu só tenho uma dúvida Cadê o Kazé? Por que o Kazé não estava lá, véi? Caralho, cadê o Kazé, meu irmão? Irmão, eu vou fazer o seguinte Vou te revistar aqui Você não tem nada não Beleza, ninguém está com nada Deixar, né pai? Vai evitar de dar merda Depois tem que revistar a selas deles também O que vocês estão achando do game, mano? Eu achei que ia ser mais agitado, tá ligado? Ok, meu irmão Não tem nada aqui, véi É Liberação de prisioneiro Vai para a mesa Ué, então por que você mandou vir para cá? Chame o prisioneiro pelo alto-falante E aí, chefe, beleza? John Gomes, né? A gente vai te revistar aqui Porque parece que você recebeu uma promoção aí, mano Finalmente você poder sair Ser liberado Tá aí Entendeu? Documentos, por favor, chefe Ah, do Rogan Documento, tá aqui, né? Esse documento John Gomes John Gomes Homem, verifique se os dados Da folha estão Sei lá o que O primeiro foi tributo de um bloco Logo de execução Logo A, beleza Decoleração da pena Crime, invasão de casa do primeiro-ministro Beleza Cara Tranquilo, mano Só de você estar saindo Eu já estou muito feliz Acredito que é É um passo novo na sua vida Espero que você mude Beleza? E... É isso Boa sorte, hein, véi Irmãozinho, não fala muito comigo não Que eu já não tô no meu dia, véi Eu já não tô no meu dia O que que tu tá aqui? Suco de fruta Pelo amor de Deus, véi Beleza Seu nome é Jason Pierre Certo? Certo 976191 976191 Bloco A Bloco A É... 1973 Não consta aqui pra gente, né Sua impressão digital Tá batendo a primeira Segunda Terceira Tá Tá ok Bloco A Duração da pena A gente ainda não sabe Mas você insultou Uma figura pública Tá Teja About Ah 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 mais um dia de trabalho concluído aí chef que tu tenta na mata e santo no pé vamos de terceiro dia velho fale com o guarda um dia tem duas coisas melhor que você está pronto para aprender alguns truques com seus colegas mais velhos, que truques são esses, bora aí vei bora aí vei GG não GG mano, nossa, tipo GG já é para GG, fala aí meu supervisor o que que você está tenso, você não tem nada para se preocupar, eu não quero te despedir, certa foto eu quero te propor uma promoção, se é que você está aí no bem, então eu tenho uma nova tarefa low, 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 low low, low low, 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 low low, low low, 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 low novos, low, 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 low high, low novos, o Pá, não,服 let's not around ex究isses Mano, é muita coisa, né, véi? Ó, dá pra comprar um tanto de coisa aqui, véi. Sala social, fala aí, véi. Oi, Rígid. Rígid está pronto pra aprender alguns truques. Como é que funciona? Caralho, mano, esse jogo é muito grande, agora que eu tô vendo aqui, véi. Rotina, pátio, não pode, sua principal tarefa é procurar situações suspeitas e reagir a elas. Ok. Ah, Manoel Gomes, eu tô na sua cola, meu irmão. Lógico. Preciso de seringa. 140 doleta, Manoel Gomes, que isso? Valeu, valeu. Nossa, agora eu vou descer o cacete, hein, Mano. É o Hendrick? Espera aí, cara. Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou aonde? E é isso que vai acontecer com quem vier de gracinha, beleza? Olha aqui, ó. Ó como é que tá aí, ó. Alguém mais quer tentar? Olha lá, ó. Perguntou o que que eu achei de paredes. Bom treino aí, bom treino aí, mamão. Bom treino aí, cara. Beleza. Quer jogar alguma coisa? Não quero jogar nada não, fi. Hummm. Gabi Peixe, tá de boa aí? Cá é Gabi Peixe? Caramba, Gabi Peixe. Hã é Gabi Peixe? Fim, dá pra matar. Caramba, Gabi Peixe? Cadê, a Gabi Peixe? É o que que tá lá? De olho, hein? Crê, caramba, tá de voz. Vá, ela é o que? Foi mal hein Gabudo É nóis pai Beleza galera Todo mundo já se divertiu Todo mundo diretamente Para seus respectivos lugares Minha vida é um desperdício Ah nem te conheço Muito bem rapaziada Primeiramente boa tarde Queria informá-los que estamos no top 20 Melhores ranking De presos Sabe o que significa isso galera Aí desanima Seguinte rapaziada A gente está aqui com uma missãozinha para vocês Beleza A gente precisa que vocês continuem fazendo merda Para a gente continuar descendo o cacete em vocês Para a gente poder subir no ranking de presos Vamos que vamos Continuem aplicando golpes Façam ligações Fala que ganhou na loteria A gente precisa de vocês Beleza Manoel Gomes Beleza rapaziada Filhinha para nós aí Vambora hein Será que nós filhinhas agora não O cara fugiu Quem fugiu 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 E você me dá? Para ir para o outro lado. 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 Eu não vi. Beleza, será que eu tenho que botar ordem nos meus presos? Ou será que eu tenho que fazer uma contagem aqui? Eu quero uma porrada de caralho ainda que não gosta de mim não, mano. O cara quer brigar comigo o tempo inteiro, velho. Tempo livre. Porra, então no meu tempo livre os caras tem que ficar assim, enfileirado, parado, sem fazer nada? Porra, esse tal de cadeira não compensa não, velho. Porra, esse tal de cadeira não compensa não, velho. E aí Eu vou pôr um pouco aqui. Até a próxima. Um. Me Acho que ele já vai. Vamos lá. O que caralhos é essa pasta, mano? A cadeia tá subindo, mas a gente tá muito longe ainda de conseguir, beleza. Pega a pasta de pilha de documentos na mesa do supervisor. Pasta de pilha de documentos, é você? Pasta de pilha de documentos, é você. Qual que é a pasta de pilha de documentos? Pega a pasta de pilha de documentos na mesa do supervisor. Rapaz, GG, né, velho? GG, bom game, bom game. Good game, muito bom. Mano, o jogo tem tudo pra ser bom, só precisa ser um pouco mais agitado, né? Uma parada mais... Acorda? O chefinho acabou de lançar uma música que chama... Minha vó tá maluca! Com a doze dourada! Mano, vamos fazer esse sorteio, velho, acontecer? Cês pegam? Porque... O chat tá só mousepad, mano. Só mousepad, meu irmão. É muita exclamação mousepad, mano. E eu tô achando que cês tão fazendo uma parada errada, tá ligado? Ou não. Porque senão já era pra ter muita gente nesse... Nesse sorteio já, mano. Sem condições, bicho. Fazer o sorteio aqui. Sorteios. Em andamento. Olha aqui, ó. Por que cês tão fazendo errado? E eu tenho certeza que cês tão fazendo errado, mano. Olha a quantidade de pessoas que tá digitando. E a quantidade de pessoas que tá participando. Tem alguma coisa errada aí, pô. Ou vocês já comentaram o mousepad e tá comentando de novo. Ou então cês tão comentando... Não sei, velho. Não sei, mano. E o bot tá taxando mesmo, velho. Eu não sei o que que pega, mas ele realmente tá passando e taxando. Vamos ver de colher. A não ser que cês estejam em outras contas, né? Que aí faz sentido. Esse sorteio aqui, mano, eu abri ele ontem de madrugada. E esqueci de fechar antes de dormir. Aí acabou que deu essa varzeada aí. Mas... Agora já tá de boa. Pra você participar e ganhar o mousepad, basta você digitar exclamação mousepad. O que significa mousepad? E aí a gente manda pra você aí na sua casa se você for ganhador. Não precisa pagar nada, não precisa pagar frete, não precisa pagar nada. Ah, Coringa, mas se eu não ganhar, aonde que eu acho esse mousepad? No site da Force One. Deixa eu ver se eu... Forceone.gg Aqui, mano, tem um tanto de mousepad lá de um tanto de gente foda. Entendeu? Inclusive o meu. E aí cês conseguem participar lá. Bele? Vou pegar o energético aí, mano. Ah, sono do John! Pega a rajada de 30. Sonho, mano. Pega a rajada de 30. Ai, mano. Estou cansado aí, véi. Estou cansado, mano. Estou cansado. E aí, meu chat? Podemos meter marcha aí, mano? Eu acho que eu vou... Se você não tá conseguindo... Dar o exclamar só mousepad. Cê consegue pegar esse link aqui também. E... E consegue comprar um bilhete aí se aparecer no... No site pra vocês. Aí cê coloca comprar um bilhete. Porque cê só pode comprar um. E aí dá pra meter marcha, tá ligado? E eu acho que eu já vou fazer esse sorteio aqui acontecer, mano. Porque senão o chat depois fica só mousepad. Mousepad, 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 mousepad. Já é, já é. Então, beleza, galera. Boa sorte a todos. Lembrando aqui que sub tá com 2x. Não sub tá 1x. Quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. Assim que encerrar o sorteio aqui e achar um vencedor, aí quem levar, levou. Gratuitamente. Mas eu acho que no decorrer da semana ou na próxima vai ter mais sorteio.